Play new game Ainda não Agora vai Então por exemplo, quem chegar no boss primeiro Pode iniciar Já mano, muito rápido Véi Ô tiozão Peraí, só um minutinho Tiozão, cancela aí tiozão Cancela aí todo mundo Deixa eu só conseguir Matar esses inimigos aqui Voltar pra cidade Aí você pode iniciar Pronto, já achei o meu também Beleza, volta pra cidade Eu tô aqui com o tiozão já Tá Eu também já Já achei o visual Eu ainda não achei o meu, mas já tô com o tiozão também Pronto, eu já coloquei o teleporte lá no visual Beleza, então pode ir tiozão Vamos matar esse aqui Aí depois a gente vai teleportando Agora vai Com o tiozão? Todo mundo Como que eu volto? O tiozão vai teleportar pra cidade A gente teleporta pra ele Agora o tiozão volta pra cidade só Aí a gente teleporta no tiozão E usa o nosso portal Aí meu portal Aí meu portal tá aqui ó Terra dos malditos nível 2 Então vai lá Quem vai fazer o próximo boss agora? É que eu aqui ó Então já pode iniciar A gente já faz aí o seu Vamos lá Cancela? Não, pode aceitar Aí agora o fada volta pra cidade Aí a gente faz o seu Everton Beleza? Não tiozão Sai, sai, sai Tiozão é muito rápido Mano É muito rápido Arcanist Aê, beleza Agora fada você volta A gente teleporta pra você É E aí agora você pode ir lá Com o blue lá No seu chefe Teleporta pro fada E entra lá no seu Pode iniciar Aê, beleza As modan, né Ah é É as modan Fúria insuficiente Beleza Agora Teleporta você pra cidade Ô Everton E Eu ainda não cheguei nessa área Mas eu tô quase Aí vocês podem ir em outro Indo em outro já Tá, então eu vou ir Eu vou procurar outro já É Eu vou no Gon Pode ir indo lá Que eu vou Eu tô chegando aqui na Cidária Só eu Só eu que não contribuí ainda Positivamente pro grupo Os barba dele é lento É alert demais Mano, cê é louco Não tem nenhum teleporte Nada Se eu tivesse com a build De pular lá Acho que seria mais rápido É, tem né Ó, a Cidária Está recarregando Peraí, deixa eu dar muito de porte Por favor É Cancela Cancela Eu acho que eu Cliquei em cancelar Ó, o tiozão Chegou no Diablo já Preciso de mais Mas cancelou todo mundo? A gente não apareceu nada Tá Então eu vou clicar aqui É Eu vou clicar aqui Pode ir Não O Call Blue cancelou Cancela 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 Ixi Até morri aqui Mano Vai Agora vai Beleza Beleza Aí tu já chega em outro chefe Também, entendeu? Entendi Aí eu vou me teletransportar Pra cidade Vocês teletransportam em mim E Aí aceita Isso mesmo, tiozão Isso mesmo Ó, foi em 4 minutos Só a gente matou vários Aí, agora eu vou voltar pra cidade Eu vou voltar pra cidade Aí Aí O tiozão Acho que já tá no Diablo Pra ele então Porque aí depois eu vou pro Israel lá Tá O O Everton Você já tá no No Gon? No Gon Pode aceitar? Pode, pode aceitar Aí depois a gente teletransporta no tiozão Matamos 4 já Vai dar tempo suave Eu acho, hein? Preciso de mais tempo O nível da vaca é mentira? É, o nível da vaca é mentira Está recarregando Agora a gente vai no Gon, né? Sim Tá No Israel lá Aí Estão procurando o outro já Porque eu tô quase chegando nele No No Israel? É Beleza Beleza Quem vai pra cidade Preciso O tiozão ou eu Eu também não tô em lugar nenhum Aí pode teletransportar No tiozão em mim E aí você já vai no Gon E aí, bora Falta a Adria Falta 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 El A Adria como é um pouquinho mais longe Eu vou deixar pro tiozão Porque senão eu vou demorar dois anos Pra chegar lá Alguém volta aí então Tá Eu já voltei Tô voltando Pode ir tiozão Pode ir lá na Adria É Eu vou procurar a Aranha Rainha Você não achou ainda né Fada a coisa né Não, ainda não Ah, beleza Quem? Ah, o Hakanoth Ah, ele é fácil Ele é pertinho É, o Hakanoth Também é facinho O Maltail O Maltail Também tá fácil De achar agora né Antes o Maltail Você tinha que Procurar os portais Agora já tá direto No portal É É um caminho Tô nele já No Hakanoth Pode, pode iniciar aí É só todo mundo Voltar pra cidade Deixa todo mundo Voltar pra cidade Aí você inicia o Hakanoth Já Tá Quando vocês voltarem Pra cidade Vocês me avisam Tá Eu já tô na cidade Peraí Peraí Que eu acho Que eu achei aqui Tá Ah, beleza Eu achei a Aranha Rainha Aqui também Show Calma aí Tá quase aqui Não, você não volta Pra cidade não Ah É, se bem que Não faz diferença Não, tô com o porto aberto É, pra você Não faz diferença Preciso Eu já voltei Pra cidade também Falta só o Fada Acho que eu tô pertinho Aqui do Urzael Já Mas eu vou voltar E depois eu pego ele Tá bom Pode iniciar lá então O Hakanoth O Everton Tiozão Beleza Tiozão Já tá na cidade Nós buscamos Os tomos sagrados Roubados pelo arcebispo Menos um Menos um Aí agora o Everton volta A gente se transporta pra ele Aí a gente pode fazer Ô Tiozão Tiozão Deixa eu fazer primeiro A Aranha Rainha Aí depois a gente faz A Adria com você Vamos lá Aranha Rainha Já era também Eu vou voltar Pode teletransportar em mim Aí a gente vai na Adria agora E o Fada depois vai achar o Fada A Adria pode iniciar Pode iniciar Ou não sei Acho que o Tiozão Não achou ainda Então vou indo no açougueiro Vou no rei esqueleto Tá achou Bora Vamos matar a Adria aqui Aí falta pouco Pra gente concluir Aqui ó Já já a gente consegue Eu vou no Matael Pode ir Tá eu tô no Urzael Tô quase nele já Tá eu vou procurando O açougueiro Meu Deus Eu tô deportando Fungue aí o suficiente Sua carne é fraca Achei aqui Quer vir por Urzael já? Já achei o Urzael Também achei o outro Tão me ouvindo? Agora sim Ah tá É que eu pus no mundo aqui Que eu tava falando com minha esposa Pronto já achei também o meu já Pera eu acho que eu achei o açougueiro já Também deixa eu ver Tem quantos minutos ainda? Ah a gente tá em 12 minutos Falta 8 Caraca é bem apertado né? Eu voltei pra cidade já Pode ir Eu tô na cidade Quem que vai iniciar aí? Eu tô no açougueiro lá também Pode iniciar aí então Fada tá na cidade? Sim Então beleza pode ir Pode iniciar aí o Blue Vamos lá Ainda não Vamos ter que apertar o passo agora Falta 7 minutos Viu? O fim é inevitável Dele né? Só se for Preciso de mais tempo Nunca safe sozinho O Blue A morte da morte Aí o Blue volta agora Eu vou lá no açougueiro Beleza? Voltei Tá Tá eu vou iniciar o açougueiro então Vamos lá Vamos correr Vamos lá Aí depois já tá O tiozão tá em qual? Não lembro Aí o Fada também já tá na porta É eu tô no Urzael já Ah beleza Então ó O tiozão tá no rei Eu tô voltando pra cidade já Pode teletransportar em mim Aí a gente já vai no Fada Aí eu vou no Urzael Pode ir no Urzael E depois a gente faz o rei esqueleto do tiozão Ah cala a boca Vamos logo É que ele fala demais esse cara né mano Aí ó Já morreu Agora a gente vai no rei esqueleto com o tiozão Eu vou voltar para a cidade Já era Pode teletransportar em nós Tiozão Aí vai faltar quem Que eu nem sei mais Belial Magda Zoltunkel Ah agora os outros é tudo pertinho Ah Zoltunkel é facinho Magda Belial Zoltunkel é ridículo Ah a gente vai fazer com o Maestri ó Falta 5 minutos Será? É Tem que correr Pode ir com o teleporte na parede É Vai Bora bora Vai cada um de vocês aí O tiozão O blue E o fada Para os chefes né Que vocês são mais rápidos do que eu Eu ri Morreu? Morreu? Aham Preciso Parado ali Passando vergonha no vídeo Passando vergonha morreu O blue já foi no Zoltunkel No Zoltunkel Já vamos Já vai iniciar agora Já não precisa nem ninguém Para lugar nenhum De tão rápido que é Magda Não vai dar nem tempo Porque Com certeza ele já deve estar lá Pode iniciar o Zoltunkel Pode Pode Quem for fazer o outro Já pode ir já também Eu não achei Não achou o Zoltunkel? É um caminho só Reto Foi reto Tô louco mano Foi reto Não pô Ele tá aqui no meio Você tá indo no lugar errado Não vai embora Aí Iniciei o Zoltunkel Pode aceitar aí Eu fui na outra porta Mal Eu vou matar Aquele aqui Preciso de mais tempo Beleza Já estamos terminando aqui Vamos lá Falta só mais dois Temos três minutos Temos três minutos Preciso voltar Três minutos E o Belial demora Tem que ir rápido É verdade né Vamos matar o Belial primeiro Puta Belial e Magda só Caraca mano Acho que Tiozão foi no errado Tiozão foi no Vidian Você foi no boss errado O Tiozão Acenta a Magda todo mundo Pode Pode ir Vamos lá Depois corre lá O Tiozão Corre lá no Belial E a gente arrebenta ele Corre lá no Belial Bora Tiozão Corre no Belial Nossa Falta Falta dois minutos Caraca Demora Demora mais do que eu imaginava Isso aqui É Por tudo arcanista É cinco minutos Tá pronto É Verdade Vai Tiozão Pode iniciar Já era Vamos lá Olha Mas lá Vamos lá Temos um Um minuto e meio Dá Dá tempo sim Um minuto e meio Dá Ai Belial Morre Desgraça Vai mano Morre logo aí Só morre Sofre Ae Modo chefe Boa galera Conseguimos Conseguimos Agora eu só tenho mais um objetivo Para eu terminar guardião Maravilha Show de bola Ai pessoal Nesse vídeo Nesse vídeo A gente fez aí Proeza Modo chefe Com fada Com blue Tiozão Do clã Lelon Plays E é nóis Valeu pessoal Até a próxima Falou Valeu